Você nasceu uma pessoinha muito especial e veio ao mundo para marcar a vida de muitas pessoas. Mesmo que isso incomode algumas pessoas, lute, abrace seus ideais e siga em frente, buscando sempre alcançar os seus sonhos. De sua família que muito te ama. Legenda por Sônia Ruberti Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL